Lugares da cidade em português do Brasil O beco O aeroporto A avenida A padaria O banco O bar A praia A ciclovia O quarteirão A livraria A ponte O edifício A estação rodoviária A parada de ônibus O açougue O açougue A igreja A esquina O tribunal O cruzamento O cruzamento A rua sem saída A loja A loja de departamento A estrada de terra O bairro O bairro A farmácia A fábrica A fábrica A fazenda A fazenda O corpo de bombeiros A peixão A peixaria A peixaria A oficina mecânica O posto O posto de gasolina O cemitério O bairro A academia A academia O L ponto A rodovia O hospital O albergue O hotel O lago A lavanderia self-service A biblioteca O poste O shopping A mesquita O cinema O museu A banca de jornal A boate O escritório O parque O estacionamento A passarela A passarela de pedestre A loja de animais A pitiçaria O lugar O playground A delegacia O porto A agência dos correios O restaurante O rio A estrada A rotatória A escola A favela A calçada A ladeira A lanchonete A praça O estádio O estádio A rua O supermercado A sinagoga A sinagoga O templo O templo O teatro A torre A torre A estação de trem O túnel A universidade O retorno O viaduto O zoológico O zoológico O устрой O pudo AT 자기 O a A A A A A